Isso aqui não importa, tá parada, não sei de quem é a culpa. Mas a questão é, a gente tá maltratando, parece que faz tudo ao contrário, maltratando o agro. Que emprega, que gera renda, renda pras pessoas e pro governo, porque ela paga impostos. Então a gente tá maltratando a nossa galinha dos ovos de ouro. A gente tá deixando de explorar um baú cheio de tesouros, que é a Amazônia, e deixa o PCC lá. A gente deixa essas pessoas do agro à mercê do MST, sem segurança jurídica. Ao mesmo tempo, no Brasil, subiu, hoje a gente tem quase 50% das famílias endividadas. O número certo é 43,4% das famílias endividadas. E tá endividada porque ou perdeu o emprego, aquele emprego que o Lula falava que era um subemprego. Então é melhor ficar sem emprego? Fica a pergunta. Então, porque perdeu aquele emprego e também pelo fenômeno da inflação, essas pessoas estão deixando de pagar as dívidas. E isso chega a 43,4%. E o que segura um pouco a inflação deste país, já que o governo não para de gastar, é a taxa de juros a 13,75%, que, segundo o Lula, é impossível administrar um país com essa taxa. Sendo que, quando ele assumiu em 2003, a taxa era de 26%, e ela ficou, na média, entre 18% e 19% os oito anos do primeiro e segundo mandato. Agora, vem mais uma movimentação que parece que é para ajudar levar esse país a bancarrota. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, que é o Gabriel Galípolo, ele vai ser indicado como diretor de política monetária do Banco Central. O anúncio foi feito pelo ministro da pasta, o Fernando Haddad. Ele afirma que se trata de uma indicação sugerida pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Luciana Verdolim conversa ao vivo com a gente aqui no Linha de Frente. Luciana, o que essa indicação representa nessa queda de braço que o governo vem travando com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e nessa tentativa louca e sem contrapartida de baixar os juros a qualquer custo? Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, para o governo federal é um nome bastante importante, porque é uma pessoa que tem a confiança não só do presidente Lula, mas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e segundo o próprio Haddad, vai chegar no Banco Central, sabendo exatamente quais são os planos, projetos aqui do governo federal, vai ajudar a harmonizar, segundo o Fernando Haddad, a política econômica com a política monetária. Segundo ele, essas duas políticas, elas não podem andar separadas, até por conta disso, a avaliação de Haddad é que esse nome vai ajudar e muito. Um novo diretor também foi indicado, o diretor de fiscalização, Ailton Aquino dos Santos. Ele é servidor de carreira lá do Banco Central, o nome dele não deve encontrar resistência. Mas Gabriel Galípolo já tem uma certa resistência. Vários economistas, vários integrantes aqui da área política do governo, várias pessoas já vinham sinalizando com temor da indicação do nome dele. Haddad, no entanto, fez questão de ressaltar o seguinte, ele já foi diretor de banco, está acompanhando as políticas, é um nome capacitado, teve o aval, foi uma sinalização, inclusive, do presidente do Banco Central, Campos Neto, de que seria um nome bom para integrar o Banco Central. E o ministro da Fazenda, ele nega, inclusive, que Galípolo seja um nome político. Disse que o então secretário, e hoje ele é secretário executivo aqui do Ministério Fazenda, ele não tem ligação partidária, ele não tem nenhuma, ele não foi indicado por nenhum partido político. E o objetivo não é criar uma bancada federal, uma bancada do governo lá no Banco Central, e sim trabalhar junto para que as coisas comecem a evoluir. E não se trata, segundo Fernando Haddad, de uma manobra para tentar reduzir os juros, uma reclamação antiga do presidente Lula, que no final de semana a gente viu ele reclamando aí que o presidente do Banco Central, inclusive, defende, né, ideias, defende o posicionamento do governo anterior. São duas indicações que estão sendo feitas agora. Essas indicações precisam passar pelo Senado Federal, pela Comissão de Constituição e Justiça, e a expectativa é de aprovação. Segundo a administração federal, os contatos com os senadores já estão sendo feitos. No final do ano, vão ser abertas duas outras novas vagas, e no ano que vem, duas outras. Então, o governo federal, a atual administração, vai ter seis integrantes do Banco Central, num total de nove diretores da instituição. Obrigado, Luciana. E aí, vocês viram essa... Aparece essa indicação, parece, Daniel, que foi uma perda para o PT, né, se é uma pessoa técnica, sem vínculo histórico, um cara que é do mercado financeiro, já trabalhou em banco, né, parece, então, que foi uma perda para o PT. É um lampejo de lucidez do Fernando Haddad, de colocar o Galípolo ali, ou isso é apenas um primeiro enviado para que depois a gente vá radicalizando das novas indicações? O que você entende desse cenário e o que isso pode impactar? Porque, afinal de contas, o mandato do Roberto Campos Neto acaba o ano que vem. Olha, Pavi, o Galípolo é uma pessoa difícil de entender como, em termos de ideias, né, eu já vi ele defendendo ideias, assim, diametralmente opostas, em diferentes fases. Então, eu não consigo dizer com clareza qual que é, de fato, o real pensamento do Galípolo com relação aos mais diversos aspectos importantes da economia, como gestão fiscal, gestão macroeconômica e por aí vai. Agora, não dá para concordar com o Haddad quando ele fala que não é um nome político. É uma indicação com um viés político muito claro. É alguém da equipe do Haddad, com proximidade ao Haddad, é um braço direito do Haddad no Ministério da Fazenda que está indo para o Banco Central para começar a, de alguma maneira, ser ali voz e ouvidos do Haddad dentro do Bacen. A questão, para mim, é muito clara. É um começo aí de uma diminuição, de um enfraquecimento da autonomia do Banco Central e de suas políticas que são influenciadas pelos diretores da instituição e que, no final de contas, pode ter consequências ruins. Se essa foi a primeira indicação, quais vão ser as outras? E a questão, para mim, é muito clara. O Galípolo, sendo ou não um bom economista, tendo ou não, já trabalhado como diretor de banco, o Brasil é repleto de excelentes economistas. É repleto de pessoas extremamente preparadas e capacitadas para assumir uma posição de diretor do Banco Central. É, pois é. O número de pessoas que poderiam estar nesse caso... Mas esse parece que dá interesse. Você veja aqui o que o Brasil mandou para o BRICS. Exatamente. Um país repleto de economistas. Você mandou quem para o Banco do BRICS? Exatamente. Ela é economista. Alguém que não conseguia... Que não consegue juntar sujeito... Ela é comunista. Ela entendeu errado. Ela fazia curso de economista. Mas quem quer ser economista? Ela entende... Ah, eu quero ser comunista. Aí foi. Aí...